Hoje, nós temos que fazer uma faxina, uma limpeza aqui, porque diante de tudo que a gente ouviu e vai ouvir hoje, se a gente aproveitar essa oportunidade pra arrancar da vida da gente as coisas que não prestam mais pra gente, que não servem mais pra gente, talvez a gente não tenha força pra fazer durante a semana ou durante os próximos anos da nossa vida. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ele tá dizendo o seguinte, que a tua ira é oportunidade do diabo. Pastor, quando alguém fala bobagem de você na internet, na Facebook, alguma coisa, você fica lá vendo? Eu não. Ah, por quê? Pra não dar lugar ao diabo. Como assim? Ué, vou ver, sou humano, de repente até sei de coisa de quem tá falando de mim, já vai me dar vontade de falar umas coisas na cara, eu sou gente, então como eu não vejo, eu continuo sorrindo pra quem falou bobagem. E eu continuo feliz, e o cara fala assim, ah, que bocóiol, falei dele e nem sabe. O bobagem é você que não sabe que eu tô feliz e você é irado. Agora, com o coração irado, como é que você vai entender um Deus de amor? Que conversa tem o amor de Deus com a tua ira? A tua ira é um obstáculo, a voz de Deus. Pastor, eu tava irado com o senhor, então me perdoa agora aí, aproveita. Inclusive, churrascaria depois? Que tal? Já abençoa logo, irmão. Ah, pastor, que isso? O senhor trata as coisas que fazem com a gente com uma simplicidade? A vida não é assim, eu sei que não é, mas você não pode depender de ninguém e de circunstância alguma pra sua felicidade. A tua garantia de felicidade é Deus.